O primeiro poesias, em 1961, morando em Washington, graduou-se na George Washington High School. Em 1964, ingressou no curso de cinema na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, Uclan. Porém, ficou conhecido como vocalista da banda de rock The Dogs. Em 1965, depois de formado, junto com o amigo Ray, iniciou a criação da banda de rock The Dogs, nome inspirado no livro The Dogs, Os Perception. Nesse mesmo ano, o grupo estava formado com Morrison, voz, Manzarek no teclado, Krieger, guitarra. E ainda em 1965, Morrison conheceu Pamela Curzon, durante uma apresentação da banda no clube noturno The Long Fall. O casal iniciou um tumultuado relacionamento com discussões, uso de drogas e infidelidade. Morrison era conhecido por muitas vezes por suas spoken words e poesias improvisadas, enquanto a banda tocava ao vivo. Devido às suas performances e sua personalidade selvagem, ele é considerado por críticos e fãs como um dos vocalistas mais icônicos, carismáticos e pioneiros do rock da história da música. Foi o autor na maior parte das letras da banda. Após aumento explosivo da fama do The Dogs, em 1967, Morrison se envolveu uma grave dependência de drogas e do álcool, que culminou na sua morte com 27 anos de idade, em Paris, em 1971. Ele é acusado de ter morrido de uma overdose de heroína, mas, como não foi realizada a autópsia, a causa exata de sua morte ainda é contestada. E, oficialmente, a causa dada foi a insuficiência cardíaca. Jim Morrison, com outros convidados especiais para tocar esse trabalho maravilhoso. Clube dos 27! 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 Amém. 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 E I dreamt of death Backdoor man No me don't know But a little I'm gonna say Come on baby I'm gonna say Come on baby One, two, one, baby One, two, one, five No one here again I don't like You got yours baby I'm gonna say I'm gonna say Baby, if you try Come on Get open Take it over Young and stronger May take a week Take a look They got it They got it They got it We will take it Take it over Come on Baby, if you try You've got it You've got it You've got it And over Now you've got it Know Shadows Tchau, tchau. 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 Em 1970, Hendrix morreu aos 27 anos. Sufocado em seu próprio vômito, amarrado em uma maca a caminho do hospital por causa de uma overdose de comprimidos para dormir. E agora a próxima banda, representando Timi Hendrix. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Black Mother A Black Mother Intensate A Black Mother Heal wrap Vamos lá, vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Obrigado. Essa é a banda Black Mother. Valeu, você já tem!